Oi gente, hoje eu vou mostrar notícias de futebol mundial pra vocês, então se vocês querem ver, antes deixa o like e se inscreve no canal e se vocês querem ver, vem comigo. Então a gente vai começar falando do São Paulo, que ganhamos ontem do Santos de 4 a 0 do campeonato paulista, com gol de Gabriel Sara, um gol contra, um do Pablo e o outro do Tcha-Tcha. E eu fui 4 a 0 o jogo ontem. Agora eu vou falar do campeonato inglês, olha a camisa do Liverpool aqui. E então, West Bromwich e Newcastle foi 0 a 0. Eu fui 2 a 0 por São Trampton. Eu fui 2 a 0 por São Trampton. Eu fui 1 a 1. Eu fui 1 a 0. Eu fui 1 a 0. Eu fui 2 a 0 por Hermes. Eu fui 1 a 0 por � pueda. Eu fui 1 para mu. Eu fui 2 a 0. Eu fui 1 a 0 por Rental. Eu fui 1spel milídeo bumpedora. Agora a gente vai falar do campeonato espanhol, e aqui tem o Atlético de Madrid que tá em primeiro, o Barcelona que tá em segundo e o Real Madrid que tá em terceiro. Então agora a gente vai falar do Atlético de Madrid e Real Madrid, o clássico de Madrid. E será que o Luís Soares vai fazer um gol ou o Benzema? O Barcelona vimou fora de casa com a façinha de 2x0. O último jogo do Real Madrid foi com o Real Sociedade, foi 1x1. E o último jogo do Atlético de Madrid foi com o Vila Real e foi 2x0 com o Atlético de Madrid. E depois desses resultados, o Atlético de Madrid tá em primeiro, o Barcelona tá em segundo e o Real Madrid tá em terceiro. Agora eu vou falar um pouquinho do campeonato alemão, mas eu vou falar só um pouquinho porque eu conheço um pouco os times de lá. Ontem teve o Bayern de Munique e o Borussia, o Dortmund foi 4x2, o Bayern de Munique e o Real Madrid do Lewandowski. Com esse resultado, o Bayern de Munique continua em primeiro e o Lapski tá em segundo. Agora eu vou falar um pouco do campeonato italiano que eu conheço alguns times. Eu conheço o Milan, a Juventus, a Internazionale. Hoje a Internazionale vai jogar com a Atalanta. Ontem a Juventus ganhou de 3x1 da Lazio. O Milan está jogando agora com o Verdulla e tá ganhando de 1x0. Com esses resultados, o Internazionale está em primeiro, o Milan tá em segundo e o terceiro é a Juventus do Cristiano Ronaldo. Agora, pra encerrar o vídeo, eu vou falar um pouco do campeonato francês. Então, como vocês podem ter visto, o Neymar continua machucado e não tá jogando pelo Paris. A tabela do campeonato francês tem o Lille em primeiro, o Paris em segundo e o Lyon em terceiro. Então, vamos encerrar o vídeo por aqui e se vocês gostaram, deixa o like e tchau! Tchau!